Jeff Bezos, o fundador da Amazônia, é atualmente o homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em 116 mil milhões de euros. No entanto, ao contrário do que acontece com Bill Gates, Larry Antti Bernard Arnault, os três nomes que se seguem na lista da Ford's dos homens mais ricos do mundo, a sua vida privada tem sido alvo de muito mediatismo nos últimos meses. Especialmente, desde que foi revelado que traiu a mulher, Mackenzie, ao fim de 25 anos de casamento. Jesus, os 55 anos, deixou assim de ser um misterioso magnata para passar a ser visto como mais uma celebridade, ao nível de Kim Kardashian ou Tom Cruise. Mas Bezos já suscitava interesse antes do escândalo sexual. Aliás, vários meses antes de anunciar o divórcio, Bezos já era seguido diariamente por repórteres do tabloid nacional em Kyrr. Ao longo da sua carreira, Bezos sempre foi conhecido por ser um homem modesto. Depois de já ser multimilionário, continuava a conduzir um Honda Ascura. Também garantia que continuava a lavar a oiça todas as noites na sua casa, em Seattle. No entanto, desde que a Amazon abriu os estúdios de cinema e televisão Amazon Studios, Jesus começou a passar cada vez mais tempo a usar Jules, e a frequentar mais festas e eventos com celebridades. Em 2016, até teve uma pequena participação em Startup, de onde, mascarado de extraterrestre. No entanto, foi em janeiro deste ano, quando foi revelada a infidelidade extraconjugal com Lauren Sanchez, que Jesus passou a ser presença ácido nos tabloides. A história tomou proporções verdadeiramente bizarras quando a Unesion Alenquer publicou SMS atrevidas trocadas entre Dzequiel e Lauren Sanchez, que tinham sido vendidas ao jornal pelo irmão da amante. Quem se ficou a rir foi Mackenzie, a mulher de Jesus. Com o divórcio, terá direito a 50% da fortuna do casal. O que significa que se irá tornar automaticamente na mulher mais rica do mundo.